E aí, beleza? Aqui é o Daniel Charmonge, aqui é o curso de Guitar Online. Vamos aprender um acorde, mais um acorde do nosso dicionário de acorde. Dessa vez eu vou me voltar mais para os iniciantes, tá legal? E é um acorde muito simples, muito usado. Para quem não sabe nada de acorde, esse é um acorde meio que essencial de conhecer, tá legal? Mas antes de conhecer esse acorde, eu vou te pedir que tu vejas esse depoimento do Valdo, que é meu aluno. E ele tá evoluindo pra caramba, ele já é compositor, ele já grava, ele já tá fazendo um negócio muito louco. Então escute aí o que o Valdo tem a falar sobre o curso de Guitar Online. Meu nome é Valdo Melo e vim falar um pouco aqui do curso de Guitar Online do professor Daniel Charmon. Fazer uma breve história minha, eu sou baterista faz 25 anos, né? Toco na noite e tudo mais. Mas a questão de 3 anos pra cá, mais ou menos, eu comecei a me interessar por violão também. Comecei a procurar na internet curso de Guitarra, tudo mais. Nunca tinha feito curso nenhum. E não tenho a experiência também de... Que vários alunos falam, né? Que eu escuto que... Ah, aquele professor enrola, o outro também enrola. Eu tive aula presencial, não dava certo. Evoluía muito pouco. Então eu resolvi, depois de um tempo, entrar no curso, né? Daniel, comecei a fazer via Skype. E logo gostei do curso, porque já desde aquela época ele sempre deu um suporte acima do normal, assim, né? Hoje em dia, o curso se tornou online. Então tem os módulos no curso, que a gente assiste. E em cima disso, também tem um suporte muito, mas muito bom. Que não deixa a desejar em nada. E a gente sente realmente evolução. Questão de um ano que eu faço o curso, e eu já senti muita, mas muita melhora. E o pessoal também das minhas bandas, que às vezes a gente brinca, tudo. Também estão tudo impressionados, assim. Falaram, nossa, o que aconteceu, né? Falaram, ah, estou estudando, né? Estou com uma plataforma muito boa de curso. E o professor também é excelente, porque está sempre disposto a ajudar. Ele não segura informação. Basta o aluno querer, que pronto. Vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. Como normalmente tem que ser. Os resultados vão acontecendo. Então eu indico o curso do Daniel, de guitarra online. Com certeza, 100%, 200%, porque realmente eu evoluí em questão de meses, muito, mas muita coisa. Estou compreendendo muita coisa que pra mim antes era, ouvia nas bandas o pessoal falando. Ah, vamos fazer aí, vamos tocar essa música em Lá menor, vamos tocar essa música em Ré maior. Eu ficava boiando, né? Então é isso, não tenho o que falar do curso, a plataforma, a metodologia, suporte, é tudo, 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 cinco estrelas. É isso aí, galera. Vem fazer o curso com a gente, participar do nosso grupo de WhatsApp, que também é fantástico. Todo mundo, dependente do nível, comenta isso, aquilo, e todos com o objetivo de ajudar. É isso, um abraço. Muito obrigado, Valdo. O Valdo, que é um artista, além de baterista profissional que ele é, além de agora estar se tornando um guitarrista também, daqui a pouco em nível profissional, ele também é um desenhista maravilhoso. O cara é top de linha. Então, Valdo, muito obrigado aí pela tua participação aqui no curso de guitarra online e por indicar o curso de guitarra online. Então vamos ao nosso acorde essencial aqui. É o acorde do Sol, ó. Olha que acorde bacana. Existem diversas formas de fazer esse acorde, tá? Mas eu vou te passar aquela forma que é a mais comumzona, tá? Que é essa daqui, ó. Tu vai pegar o teu primeiro dedo aqui na segunda casa da quinta corda. Depois o teu segundo dedo, que é esse aqui, na terceira casa da sexta corda. Depois o teu terceiro dedo vai na terceira casa da segunda corda. E depois o teu quarto dedo na terceira casa da terceira corda. Acorde comum, vale pra um monte de coisa e já consegue tocar aí. Pode até praticar assim, ó. Quatro vezes pra baixo, ó. Um, dois, três, quatro. Beleza? Então é isso aí. Se inscreve no canal, conheça o curso de guitarra online e vem fazer parte dessa equipe maravilhosa que tem obtido resultados muito bacanas. Vocês viram no vídeo. Se tu não viste ainda, te convido a assistir o vídeo da avaliação que eu fiz dos meus alunos, eles tocando e tá bem bacana. É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.